Faz moda, canta, faz ainda stand-up e tudo. Eu sou uma pessoa preta e diáspora no Brasil, eu sou criativo, cuzão. Não tem como, não tem como. Explode a criatividade. Não, não, uma boa parte da minha primeira infância foi sendo podado criativamente. Então no momento que eu tive dinheiro pra comprar o Minhas Art Ataque, eu vou fazer o que eu quiser. Então não é só eu que faço isso, isso é uma outra indiciocracia geracional. Tipo, pessoas pretas no Brasil, com a nossa idade, com um mínimo de privilégio do autoconhecimento, de autoimagem. Já não, já quer fazer outro bagulho, mano. Já tá em outra página, assim ó. Já entende que sem Photoshop, sem agora o chat GPT, você não sai desse do médio, entendeu? Que é isso, se eu fosse presidente, que esse bagulho nem existe, mas daqui a um tempo nem vai ser necessário. É, eu ia botar pra ter aula de Photoshop e site GPT aí, ter aula de código binário aí, pro povo sair da faculdade. Programando. É, mano, sair do ensino médio. Fazendo dinheiro digital. Programando digitalmente. Dinheiro digital. Ou pelo menos entendendo a linguagem. Sabe assim? Sim, a comunicação. A pessoa saber o que é um colchete, tá ligado? Sim, mano. Tem gente que não sabe o que é um colchete, entende? Tipo, tem gente que não sabe o que é uma crase. Não que, por conta da língua portuguesa, que também são pontos, vírgulas, o que isso interfere no código e na comunicação de código. Tipo, eu acho que esse tipo de pensamento ia ser da hora de inserir na cabeça das pessoas. Não é que não é ensinado, não é absorvido hoje em dia. Você acha, nego? Não, não é ensinado. Então, papo reto, de verdade. Se hoje fosse injetado dinheiro na mão da comunidade periférica, com a liberdade de poder reinjetar esse dinheiro aonde eles quisessem, a gente já tinha curado o pôr do câncer. Cara... Menos de um ano. É um termo foda.